Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, olha que maravilha! Eu sei que vocês vão ficar apaixonada por esses bores, todos de poliamida. Tem bores, tem crôpede. Olha que lindos! Eles enviam pelos correios. Esse aqui, R$ 25,00. R$ 25,00. Aquele de manguinha longa tá quanto? É. O de manguinha longa? R$ 28,00. Gente, olha que lindo esse aqui. R$ 25,00. Eles enviam pelos correios, ok, amores? Acima de 12 peças variadas. R$ 30,00. Então eles são assim, a partir de R$ 20,00. Aí tem R$ 20,00, R$ 25,00, R$ 30,00, R$ 35,00 e R$ 40,00 reais. Gente, eu amei os modelos, as cores, o acabamento. Muito lindo. Olha a variedade de cores. variedade de modelos. Olha que lindos esses aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tem preto também. Tem praticamente todas as cores. Preto, pink, azul royal, verde. Vou mostrar o contato pra vocês aqui, ó. tá? Você vê, moda, body. Atacado. Obrigado. Olha, esses aqui são R$ 20,00. R$ 20,00. Esses aqui, R$ 25,00. Então tem uma variedade. Ele envia pelos correios, acima de 12 peças variadas. Ok, amores. O atendimento na loja, por enquanto, está sendo. Olha o tecido. Gente, estica bastante. E é bem grossinho o tecido. É um tecido firme. Não é aquele poliamida fino, não. É poliamida de qualidade. Mostrar pra vocês. Esse aqui não tem bojo. Aí tem uns aqui que tem bojo. Tem de vários... Pra vários gostos, estilos e tamanhos. Ok, amores? Vou mostrar o contato pra vocês. Anotem o endereço. Você envia foto pelo WhatsApp, amigo? Sim. Olha, ele envia fotos pelo WhatsApp. Tem o Instagram da loja deles. Por falar no Instagram, sigam o nosso Instagram. Que é Empreendedor Rosângela Empreendedor Nota Mil. A mesma coisa aqui do canal. Ok, amores? Pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Ative as notificações pra você receber as informações do YouTube. Eu aviso toda vez que eu postar vídeo novo pra vocês. Ui, desfocou aqui. Beijos. Até o próximo vídeo.